Briga na fila do último show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. No último show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, que acontece nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, a cidade foi palco não apenas da música, mas também de um drama surpreendente. Uma confusão tomou conta da fila que se formou para a entrada do evento. Durante uma reportagem do SBT, uma fã brasileira acusou duas fãs colombianas que vieram de longe para ver a cantora de furar a fila. As tensões se acirraram rapidamente, com troca de palavras ofensivas e provocações. Não satisfeita em apenas xingá-las, a fã brasileira não se intimidou com as câmeras do SBT e partiu para a agressão física. A confusão rapidamente se espalhou nas redes sociais, com muitos fãs expressando sua surpresa e preocupação com o incidente. As autoridades locais foram chamadas para acalmar a situação e as fãs envolvidas na briga foram levadas para prestar depoimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti